Deus seja louvado! 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 O que saiu? Meia lua de noite! O Senhor te guardará de todo mal! Ele guardará a tua alma! O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre! Amém! 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 O Senhor que nos liga e guarda de todo mal! Amém! Fabiana já está pegando as mensagens? Fabiana já está pegando as mensagens, né, irmão? Amém! 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 Oséias 6, capítulo 6, versículo 1. Oséias 6, capítulo 6, versículo 1. Difícil a mensagem? Oséias. 20. E tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Oséias, capítulo 6, versículo 1. Que palavra forte! Inédita! Bem dizer inédita, porque é difícil de sair. O livro de Oséias que é curtinho, né, irmão? Ele saiu exatamente assim. Senhor! Vamos estar mesmo cada vez mais ligados, porque o Senhor está cuidando de nós, irmãos. Vamos para o outro aqui. Mateus 7, 7. Mateus 7, 7. Pedida-se-vos-á. Buscar e encontrareis. Batei e abris-se-vos-ás. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Todos sete. Vamos sete, Espírito de Deus nosso, né? É pedir, irmão. O que você está precisando? O que você necessita, meu irmão, minha irmã? O que você está no seu coração, na sua mente? Qual é a sua necessidade nesta noite? Eu creio que, pelas palavras, o Senhor fala, o que queres que eu te faça? O que está na sua mente? O que tem passado no seu coração? Pede, irmão. Pede com fé. E você vai ver a resposta da parte do Senhor. Amém? Amém. No terceiro e último, saiu Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Irmão, que palavra poderosa, tremenda, gloriosa, irmão. Mateus, capítulo 1, versículo 15. Também, irmão, inédita, ó. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Irmão, que palavra poderosa, tremenda, gloriosa, irmão. É porque ninguém escolheu nada. Vamos ver os mistérios. O que será que tem no mistério, irmãos? O que será que tem no mistério para hoje? Vamos lá? Vamos lá? Deixa eu colocar aqui a Bíblia, pegar o caderno. Né, irmãos? Hoje é sexta-feira de libertação para o Brasil exterior. Nós estamos na segunda semana da campanha. Se creres, verás a glória de Deus. Glória a Deus. Mas a Lúcia Maria de Pinda aí vai estar próximo. Depois eu vou colocar todos os pedidos em oração. Hoje é dia 22. 22 de outubro de 2021. Está acabando o mês, irmão. E assim o mês está indo embora. Né, irmão? Está acabando o ano, né? Está acabando tudo. Acabando o mês, acabando o ano, acabando tudo. E acabando o sofrimento. Glória. Principalmente acabando o sofrimento. Vocês vão ver aqui uma... Vai ter coisa de tudo aqui, irmão. Vai ter de tudo aqui. Até sabedorias para nós. Para a nossa meditação. Nos mistérios, acredita? Vamos começar com o primeiro. O mistério da multiplicação é... Quanto mais repartimos, aumenta para nós. Quanto mais a gente abre a mão, mais o Senhor manda para nós, irmão. É verdadeiro, irmão, como o ar que nós respiramos. Amém. É um fato verdadeiro, mágico, mágico. Vamos para o dois. Que possamos fazer as coisas nem por força, nem por violência. Vamos para o dois. Que possamos fazer as coisas nem por força, nem por violência. Não, mas tudo o que tem que fazer, irmão. Não ser forçado, pressionado, né, irmão. Para fazer qualquer coisa que seja em nossa vida. É bom fazer aquilo, né, irmão. Espontâneo. Pelo Espírito Santo e Deus, né, irmão. Vamos para o próximo? Três. Dom é fazer aquilo que gosta. A prática leva à perfeição. Aqui, ó. Dom é fazer aquilo que gosta. A prática leva à perfeição. Vai praticando. Vai praticando. Exercitando. Vai levando à perfeição. Vai modelando, né, irmãos. Vai deixando a pessoa ali talentosa. Então, é um dom. É fazer o que gosta. Faça aquilo que você gosta. Né, irmãos. Quanto mais você vai fazendo ali, vai aperfeiçoando. Para para o próximo? Quatro. Quatro. Ei, você. O que você precisa estar perto de você? Olhe ao seu redor. Não sei porque saiu isso, mas vamos lá. Ei, você. O que você precisa estar perto de você? Olhe ao seu redor. Olhe. Acho que é uma maneira que o senhor está alertando de uma forma inexplicável. Mas, como diz um ditado, para um bom entendedor, um pingo é letra. Próximo? Cinco. Cinco. Está vindo festividades por aí. Vitórias em causas. Glória. Oh, glória. Amém. Está vindo festividades por aí. Vitórias em causas. O senhor vai dar vitória em causas. Então, se prepara. Vai comemorar. Vamos para o seis? Nós nunca ficaremos órfãos, porque Deus é o nosso Pai eterno. Amém? Glória a Deus. Repetindo. Nós nunca ficaremos órfãos, porque Deus é o nosso Pai eterno. Nunca, jamais, ficaremos órfãos. Deus é o nosso Pai eterno de toda a eternidade. Para todo sempre. Forever. Próximo? Sete. Nossa mãe é a madre igreja e os nossos filhos são os nossos alunos. Olha, amor, que mistério. Você vai entender com o decorrer. Olha só. O sete. Nossa mãe é a madre igreja e os nossos filhos são os nossos alunos. Para que serve o aluno? Para aprender. Para poder prosperar, crescer. Vamos para o oito. Resumindo. Deus é o nosso Criador. Deus é amor e está dentro dos nossos corações. Amém? Olha só. Resumindo. Deus é o nosso Criador. Deus é amor e está dentro do nosso coração. O Senhor está dentro, irmãos. Dentro. Porque Deus é amor. Eu falo mais que isso. Algo que o Senhor me revelou na profundidade, irmãos. Deus é mais que amor. Deus é a essência do amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Próximo. Glória. Glória a Deus. A igreja é a nossa mãe. A palavra de Deus é a nossa inspiração. Veja só. para o nosso caminho, é um alimento espiritual poderoso, para nos fortalecer espiritualmente, irmãos, para nos proteger, é uma armadura no qual nos envolvemos, o inimigo se levanta, mas quer ir por terra. Amém. Glória a Deus. Próximo? Dez. Amém. Você pensou em Joás, seuzinho, do Forte Abraço Guerreira, é o dez. Nossos filhos são aqueles que nos ouvem e são os protegidos, e são os protegidos por Deus. Amém? Amém? Nossos filhos são aqueles que nos ouvem e são os protegidos por Deus. Né, irmão? Porque o Senhor protege. Ele não ouve. Né, irmão? Ouve. A gente passa, mas o Senhor vai trabalhando através da palavra. Pode muitas vezes não falar nada, mas a palavra, ela germina. Ela trabalha no coração, no consciente, na mente. E o Senhor protege, porque nós, em nossa casa, servimos ao Senhor, por mais que não esteja todos, né, de todos familiares na presença do Senhor, mas através de você, vaso, você, guerreiro, você, guerreira, você é a coluna da sua casa. E através de você, o Senhor protege os seus. Amém? Glória a Deus. Próximo? Próximo. Deus, o único que é digno de toda adoração do universo. olha só. Deus é o único que é digno de toda adoração do universo. O único que é digno é o Senhor. Toda adoração. Porque o Senhor é o poderoso. O Senhor é o governador do universo. Próximo? Doze. A igreja somos nós. Nós somos o templo onde habita Deus. Presta atenção nesse detalhe. A igreja somos nós. Nós somos o templo onde habita Deus. O Espírito Santo de Deus está em nossas vidas. Trabalhando e derramando do seu poder. Amém? Próximo? Treze. Nossos filhos são herança de Deus. Herdeiros da promessa. Repetindo. Nossos filhos são herança de Deus e herdeiros da promessa. Através de nós. Né, irmão? Através de nós são iluminados. O Senhor dá livramento. O Senhor trabalha em modela. Quantas vezes você, varão, você, varô, o Senhor cuidou dos seus. Muitas vezes você nem notou os livramentos que o Senhor já deu um atrás do outro. Glória a Deus. Próximo? Quatorze. Quatorze. Nessa sexta-feira o Senhor está libertando e transformando. Pode ir repetindo. Nessa sexta-feira o Senhor está libertando e transformando. O que você, varão, o que você, varô, está precisando e necessitando para você e para a sua casa? Hoje o Senhor, irmão, está fazendo uma obra maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Você saberá, irmão, a maravilha que o Senhor está trabalhando. E o Senhor ainda está na Cida Pereira, pastora Alessandra Munhoz, dando um bom culto. Né, falando que já deu tudo certo. Amém. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Próximo? Quinze. Deus deu ordem a seus anjos para proteger nós e a nossa casa. Glória a Deus. Deus deu ordem a seus anjos para proteger nós e a nossa casa. O Senhor deu ordem, irmãos. Não se preocupa com os seus, onde eles estiverem, o que estiver passando. Mãos, o Senhor está cuidando. O Senhor deu ordem aos anjos. Antes, quantas vezes já livrou e você não está nem sabendo. Glória a Deus. Próximo? Deceito. Deceito. Nunca diga aquela pessoa ali não tem mais jeito. Hoje mesmo eu quero sair com a mãe. Fabiola está sorrindo, Fabiola? Não posso sair com a mãe. Vamos lá. Deceito. Nunca diga aquela pessoa ali não tem mais jeito. Né, irmãos? Enquanto a pessoa estiver respirando, irmãos, Deus pode fazer tudo. Vamos lá? Vamos para o próximo? Deceito. Saiba que Deus dá jeito para todas as coisas e desentorta até o que é torto. Amém? Saiba que Deus dá jeito para todas as coisas e desentorta até o que está torto. Né, irmãos? O Senhor faz maravilha, irmãos. Transformador. Nem que seja no último respiro. Próximo? Dezoito. O Senhor não lança fora quem vai até Ele e nem fica acusando dos erros. Olha só. O Senhor não lança fora quem vai até Ele e nem fica acusando dos erros. Por que sai essa mensagem? Vamos para o próximo? Dezenove. Dezenove. O inimigo é acusador e Jesus veio para salvar e perdoar. O inimigo é acusador e Jesus veio para salvar e perdoar. Ele que liberta, Ele que transforma, Ele que faz maravilhas, irmãos, quando entregamos uma causa nas mãos do Senhor. Amém? Próximo? Sim. Vinte. Alerta. O tempo agora é de perdão. Vamos perdoar uns aos outros. Vinte. Alerta. O tempo agora é de perdão. Vamos perdoar uns aos outros. O tempo é de perdão. Por quê, irmãos? Jesus está às portas, irmãos. Muita igreja não fala sobre o arrebatamento. Muitas igrejas já não falam sobre o arrebatamento, sobre a prosperidade, 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 prosperidade. O arrebatamento. Irmão, a vinda de Cristo está próxima. Te prepara, igreja. Você que está em pé, cuide para que não caia. O arrebatamento, ele é verdadeiro. Vamos estar ligados com as coisas do Senhor mais e mais. Próximo? Vinte. Vinte. É perdoando que seremos perdoados. É amar que seremos amados. Amém. Repetindo. É perdoando que seremos perdoados. É amar que seremos amados. Mãos, é algo, irmãos. É o agente doa e recebe em troca, irmãos. Que coisa linda, irmãos. É saber utilizar do lado positivo, do otimismo, não ter mente negativa nem pessimista, mas ser a mente transformada. Tudo que a gente sai da nossa boca, ela se materializa. Próximo? Vinte e dois. Hoje é vinte e dois. Ah, Fabiana, está por dentro, né, Fabiana? Ó. Ei, você. Não se preocupe com essa dor nas costas que está te matando. Vinte e dois. Ei, você. Não se preocupe com essa dor nas costas que está te matando. Eu estou. Amã, está, irmã? É, eu estou mais da equilácia. Amã, também? Eu respiro, dói. Amão, cada um pela fé pega, porque hoje eu estou falando de uma maneira coletiva, amão. Olha, irmão, que coisa tremenda. Tem mais? Próximo? Vai vi os que eu trouxe. Ô, Glória. Próximo? Vinte e três. E você, ó, e você que está com a saúde prejudicada por sequelas de enfermidade? Olha só. E você que está com saúde prejudicada por sequelas de enfermidades? Tem uma sequência desse. Próximo? Vinte e quatro. Vinte e quatro. Não importa aonde você tiver uma enfermidade ou dor agora. Olha só. Não importa aonde você tiver alguma enfermidade ou dor agora. Se você tiver alguma enfermidade ou dor, não importa o local, aonde. Sabe por quê? Vamos para o próximo? Vinte e cinco. Vinte e cinco. Coloque a sua mão no local da enfermidade e mentalize a mão de Deus sobre você. Olha só. Coloque a sua mão no local da enfermidade e mentalize a mão de Deus sobre você porque estará a mão do Senhor. Porque o Deus Poderoso das mãos milagrosas nesta noite está estendida para curar, libertar, transformar e fazer maravilhas. Amém? Glória a Deus. Próximo? Vinte e seis. E profetize ó, e profetize agora que toda a dor de enfermidade seja repreendida em nome de Jesus. E profetize agora que toda a dor de enfermidade está repreendida em nome de Jesus. Porque o Senhor está repreendendo esse mal, essa enfermidade, isso que não está dando certo, não somente na saúde, irmão, não somente na saúde, isso que não está dando certo na sua vida. Meu Deus. É documento, é causa jurídico, irmãos, é coisas em particular em todas as áreas que o Senhor está fazendo um reboliço nessa noite. Peça algo para o Senhor nessa noite que o Senhor está operando maravilha. Amém? Próximo? Tem que ser. Em você, se você não tem mais força para falar com Deus com palavras, fale em pensamento. Em você, se você não tem mais força para falar com Deus com palavras, fale em pensamento. Você sabia que o Senhor o Senhor ouve até o que a gente não pede? Antes de clamar, o Senhor já respondeu? Porque o Senhor nos conhece, o Senhor nos sonda, o Senhor sabe de tudo, foi o Senhor que nos criou, o Senhor é nosso criador, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor nos conhece, irmão, e sabe aquilo que necessitamos e que precisamos. Eu creio que nesta noite o Senhor já está agindo em causas. Glória a Deus. Próximo? O Senhor ouve as nossas orações até nos pensamentos. Deus é o nosso melhor amigo. Glória a Deus. Isso aqui, ó. O Senhor ouve as nossas orações até nos pensamentos. Deus é o nosso melhor amigo. Mão, o Senhor não sabe a bondade, a misericórdia do Senhor, ela é imensa, irmão. A misericórdia é a misericórdia da bondade, o amor de Deus pela humanidade. Deus criou, irmãos, o mundo de tal maneira, de tal maneira, né, irmãos? O amor de Deus, Deus amou, Deus criou o mundo. Imagina a imensidão que o Senhor tem para enviar o seu único Filho, irmãos, por nós, para que nossa salvação para a nossa eternidade com o Senhor. Próximo? 29. 29? Você que pede muito algo para Deus, vem surpresa na sua vida a qualquer momento. Glória a Deus. Olha aqui. você que pede muito algo para Deus, vem surpresa na sua vida a qualquer momento. É, a qualquer momento, mas vai vir surpresa, você está pedindo algo, você sabe muito bem o que você tem pedido, você sabe como está a sua mente, o seu coração, você tem pensado muito algo em particular, está vindo surpresa aí porque o Senhor sabe o que você precisa, vai fazer o melhor, o que você vai fazer o melhor para os seus filhos, amém? Amém. Próximo? 30. Que perninha é o último? Vamos para o 30. Alerta geral, quem lança pétalas, recebe flores, e quem lança espinhos, recebe ferrada. É isso, foi forte. É, foi forte, não foi? Alerta geral, quem lança pétalas, recebe flores, e quem lança espinhos, recebe ferrada. Olha só, ferrada é duro, não é, irmãos? Então, uma coisa é certa, os espinhos estão indo embora da nossa vida, já precisamos muito espinho, chegou o momento de mandar flores nas nossas vidas, amém? Eu vi uma flor, minha irmã. É, Fabiana, a Fabiana é uma graça, irmãos. É uma benção, não é, irmãos? Vamos fazer uma, fazer uma parte, não é, irmãos? na obra do Senhor, não é, irmãos? Vamos pela fé, não é, irmãos? A fé, irmãos, vamos estar virando aqui para a gente fazer o Pai Nosso. Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós, a São Reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso, que cada dia nos dá hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem temos ofendido. Não nos deixe com a incantação, mas livra do mal, pois teu reino é o poder e a glória para todos os tempos. Amém. Deus seja este andamento louvado, xalão, donai, forte abraço a todos os irmãos, está ligadinho, de volta a semana que vem, Deus permitir, forte abraço, irmão. Sabe muito aqui hoje, o clima mal, o clima que estamos. com os irmãos. Obrigado.